MÚSICA Até vi-se uma estada a lutar contra os bandidos. Saltou da carruagem e parecia uma fera com a espada na mão. Eu juro que vi. Eram pelo menos dez cavaleiros. Cercaram a carruagem. O rei só não morreu porque correu a tropa e os bandidos fugiram todos. Foi o bando dos dez tempos. Eles roubam sempre naquela zona da ajuda. Escondem-se na quinta do meio. Dá licença. Entes. Como se chama? Salvador Durão, Excelência. E então, o que tem para me contar? Eu ouvi o Duque de Averna naquela noite. Foi ele quem atentou contra o rei. Viu o quê? Sente, sente. Foi assim. José, que boa surpresa. Vieste ver os meus cavalos. Não. Não estou com um cabeça para cavalos. Vim falar contigo, a Leonor, disse-me que estavas aqui. Sim, então. Não sei como é que tenho que dizer isto. Já sabes o que se passa com essa história do atentado. Vão para aí aparecer conos e marquesos como se fossem cogumelos. Não sei. Sei, estou muito preocupado. É por isso mesmo. Combati por este reino. Derramei o meu sangue de norte a sul. E não me importaria de morrer por um rei que me respeitasse. Eu sei. Mas já estou velho. Velho demais para aturar um rei manhoso e um ministro de canalhas. E também novo demais para me conformar com todo este estado de coisas. O que vais fazer? Uma revolução? Uma revolução.